o programa Unicistas Pentecostais Apresentação Pastor Luciano Batista Seja bem-vindo ao canal Pastor Luciano Batista Não deixe de se inscrever e de curtir nossos vídeos Amém! Saludos irmãos Palavra do Senhor Jesus, novamente Jesus, Ele é muito bom, Ele é o nosso Deus Amém! Ele pagou o preço Muitos costumam dizer, eu paguei preço Eu não paguei nada, quem pagou o preço foi o Senhor Jesus Amém! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Dá honra ao Pastor Luciano, Pastor dessa igreja Com certeza E a toda direção da Igreja Apostólica Que é uma igreja saudável Uma igreja muito boa, gostosa de congregar Amém! Amém! E honra a minha família, minha esposa, meus filhos Também honra aí os amados internautas Não sei se o irmão Fabrício está ouvindo também Irmão Flávia, Paz do Senhor E convido a vocês Vocês a ficarem junto conosco Nos próximos minutos Onde nós vamos falar Sobre a história da Igreja Unicista Amém, irmão Leonardo É uma história Amém! Irmão Fabrício, Paz do Senhor Seja bem-vindo novamente Aleluia! Glória a Deus que nós temos condição também De fazer a transmissão Que é muito importante para muitos Aleluia! E convido os amados irmãos A lermos essa palavra de introdução Que se encontra no primeiro livro dos reis Capítulo 22, versículo 5 Relembrando que nós vamos hoje Falar sobre a história da Igreja Vamos começar primeiramente Com uma explicação Algumas introduções Depois nós vamos partir para Algumas fontes Que vão além da Bíblia Deus Ele colocou a mão na palavra dele Para que ela não fosse adulterada Amém! Mas os outros livros Deus não garante nada Aleluia! Os irmãos acharam Primeiro reis 22, 5 Nos diz assim Disse mais Jeosafá ao rei de Israel Peço-te, consulta hoje A palavra do Senhor Então o rei de Israel Reuniu os profetas Até quase 400 homens E disse-lhes Irei a peleja contra Ramote de Gileade Ou deixarei de ir? E eles disseram Sobe Porque o Senhor A entregará Na mão do rei Amém! Disse porém Jeosafá Não há aqui Algum profeta do Senhor Ao qual Possamos consultar Versículo 8 Então disse o rei de Israel A Jeosafá Ainda há um homem Por quem Podemos consultar Ao Senhor Eu O odeio Não sei o que está escrito Na Bíblia dos irmãos Mas o significado É assim Né? Então O rei de Israel Falou a Jeosafá Lá Não tem mais nenhum profeta Aí não Os 400 já falaram Que eu posso ir E eu vou ser vitorioso Mas não tem nenhum aí não Outro profeta Então Jeosafá falou Ainda há um homem Mas eu odeio ele Eu aborreço Eu odeio Porque nunca profetiza de mim O que é bom Mas só o mal Este é Micaías Filho de Inlá E disse Jeosafá Não fale o rei assim Versículo 9 Então o rei de Israel Chamou um oficial E disse Traze-me depressa A Micaías Filho de Inlá Amém? Os irmãos podem se assentar Ficar à vontade Aleluia Vou aumentar um pouquinho aqui o som Porque senão Eu vou perder minha voz Que já é fraquinha Acho que não vai dar a microfonia agora Aleluia Aqui é tudo ao vivo Glória a Deus Louvado ao nome do Senhor Jesus Aleluia Pediu um pouco de água Para o irmão obreiro Deus Ivan Amém? Não costumo falar muito Mas nós lemos aqui Uma história que é de conhecimento de todos os irmãos Da maioria dos internautas Mas O rei Ele estava reunido com outro rei Amém? Que eram as duas nações Digamos assim Israel e Judá E de um lado havia 400 profetas Profetizando Para que o rei fosse à guerra Porque ele seria vitorioso Mas do outro lado havia apenas um Que mais para frente os irmãos leem Que ele era o homem de Deus Então Havia 400 falando algo que não era de Deus E um Falando algo que era de Deus Então Isto prova que a maioria Nem sempre tem razão Na verdade A maioria Normalmente Não tem razão Amém? Então Na minha empresa Eu sou a minoria Amém? No mundo nós somos a minoria Amém? Mas Jesus Prometeu que nós seríamos vitoriosos Amendoim Jesus prometeu que estaria conosco Todos os dias Até a consumação dos séculos Mas ele não prometeu Que eu não iria sofrer Ele não prometeu Que no final da minha vida Eu ia conseguir Comprar a minha casa própria Que eu conseguir comprar O meu carro importado Não Jesus falou No mundo tereis as aflições Mas Tenha de bom ânimo Amém? Porque eu venci o mundo Agora você Será vencedor Espiritualmente falando Amém? Amém? Então A maioria tem razão? A maioria nem sempre Ou quase nunca tem razão Agora eu vou fazer uma pergunta Para o irmão Fabrício Pode responder Quem descobriu o Brasil Irmão Fabrício Irmão Fabrício Irmão Flávia Quem descobriu o Brasil Salve engano Foi os índios Irmão Não vale Não vale Essa não vale Pedro Álvares Cabral E os irmãos aí Quem descobriu o Brasil Não precisa falar o nome Não foi o Alex Tenore Que descobriu o Brasil Isso Quem colonizou o Brasil Quem descobriu Quem foi O primeiro povo Pedro Álvares Cabral Certo Quando os irmãos Sabem que existem Provas documentais Ou seja Existem documentos Que dizem que 80 anos antes Os chineses chegaram Aqui no Brasil Pois é Existe um fulano Chamado Gavim Nenses Que ele é cartógrafo E ele é ex-oficial Da Marinha Britânica Ele reunia alguns documentos Que dizem que no ano de 1421 A China não descobriu apenas o Brasil Mas descobriu o mundo A China Ela era Uma grande potência Naval Eles construíam seus próprios navis E diz a história Que antes dos portugueses Eles partirem Mar adentro Eles tiveram conhecimento Dessa façanha dos chineses Amém? Todos os irmãos aqui Já viram o globo terrestre? Sim Já? Sim Olha isso aqui Simão Matheus Pode pegar por gentileza Olha e pode passar Para os irmãos olharem Este mapa Amados irmãos É um dos documentos Que provam Que os chineses Chegaram ao Brasil Porque se vocês Compararem o mapa Mundi Com o mapa Que os chineses Fizeram Eles Colocaram O Brasil A Argentina Eles fizeram Todo o continente americano Estados Unidos E tudo Como que eles poderiam saber disso? Porque eles já chegaram aqui antes Amém? E quando nós vamos à escola O que nós aprendemos Foi que os portugueses Chegaram primeiramente no Brasil E isso é ensinado até hoje Mas eles Não te ensinam Que É provado Por documentos Que Os chineses Chegaram antes no Brasil Agora Ainda sobre Descobrimento do Brasil Existe Um Santo católico Irlandês A Irlanda Ela fica Na norte Da Europa No Noroeste Da Europa E Existe Uma lenda Não existe Nada Nenhum documento Provando isso Que São Brandão Mais ou menos No ano 900 Também teria chegado Ao Brasil Por exemplo Quanto custa Um barco Navegável Para cruzar o oceano Hoje Creio que nenhum De nós Teríamos condição De comprar Muito menos De alugar E hoje Nós temos Todos os recursos Tecnológicos A nossa mão Eu bem posso ir lá No ferro velho Comprar Dez carros Por mil reais E construir Um barco Mas naquela época Não Naquela época Era muito difícil Extrair madeira E madeira Entra água Tem que dar um tratamento Especial Hoje eu vou no depósito Ali Compro um produto Químico A madeira Não entra mais água Mas naquela época Não era assim Então era muito Dificultoso Como os chineses Iriam fazer a besteira Jô De partir Para o oceano Adentro Sem saber de nada Então Com certeza Eles já sabiam De alguma coisa Eu ouvi dizer Que tiveram Alguns irlandeses Ali Um tal de São Brandão Que já chegou ali Em outras terras Desconhecidas E essas terras Elas são abundantes Em recursos naturais Então Amados irmãos Com tudo isso Eu quero dizer Depois aí Nós vamos colocar No blog Os mapas Que os chineses Fizeram Que provam Documentalmente Não é conversinha Não Que antes Os portugueses Os chineses Chegaram no Brasil Amém? Isso para quem está Ouvindo Para todos nós É É mais uma prova De que Nem tudo Que eles ensinam Na escola É verdadeiro Amém? Coloca no Google Coloca assim Chineses descobriram O Brasil Não vai descobrir Desculpa Sim Sim Ninguém fala disso Agora Hoje em dia Dica que foi Os portugueses Porque querendo Não seria Uma história Escondida Da própria história Sim É na verdade O que acontece Isso já é conhecido Desde muito antes Né Só que nos últimos anos Que foram descobertos Esses documentos Digamos assim Nos últimos dez Eu não sei Mas A escola Ela ensina O que ela quer ensinar Ela não ensina O aluno a pensar Ela ensina O aluno a ser burro Por quê? Porque eles Largam uma teoria Falando que os portugueses Chegaram no Brasil E é isso Pronto Acabou É por isso Que os alunos Às vezes Não se interessam Em estudar Em fazer prova Porque sempre É a mesma coisa Mas a escola Deveria ensinar O que? Olha Os portugueses Chegaram no Brasil Em 1500 Porém Existem provas Documentais Que os chineses Já chegaram aqui E os chineses Chegaram aqui Porque já havia Um falatório De que havia Outras terras Além da Europa Né Havia outras terras São Brandão No ano 900 Por exemplo Então havia Um burburinho Que havia Mais terras A serem descobertas Só que a escola Não ensina isso Por exemplo A escola hoje Ensina a teoria Da evolução O homem veio do macaco Não pensam E isso que a irmã Simone Falou Está certo Por quê? Ela tem que ensinar A teoria Da evolução Como teoria Não como verdade Tem que ensinar Os alunos A pensarem Por exemplo Existem Pouquíssimos Fósseis Que mostram Por exemplo Uma asa Se tornando uma mão Ou um pé Se tornando uma nadadeira Eles tentam Fazer alguma coisa Mas não conseguem Já saiam Em revistas Científicas Descobertas De Parentes Do homem Que na verdade Eram Pessoas Ou esqueletos De pessoas Com uma doença Amém? Então tem doença Por exemplo Daquela Que a criança Tem a cabecinha Um pouco maior Se você pegar o esqueleto De uma pessoa Com uma doença Dessa Ele é diferente Nem por isso Deixa de ser ser humano Outra coisa Outra coisa Que eles descobriram Também Através de um dente De porco Eles montaram Toda uma espécie Que veio antes Do homo sapiens Que dizem Então foi amplamente divulgado Cientistas descobrem Parente do ser humano De tantos e tantos anos Só que depois Quando eles foram descobrir Que na verdade Se tratava De um dente De um porco Eles não fizeram Todo o alarde Por quê? Porque o sistema Não quer que nós pensemos Amém? Mas nós estamos Na igreja Para pensar Aleluia Não digo para os homens Mas para as irmãs Quando você vai Seja em lugar que for Para procurar uma roupa apostólica É fácil ou é difícil de encontrar? É muito difícil O mundo ele quer Ó, tem a irmã Solange aqui Apostolic fashion É Mas é difícil Não é fácil Em qualquer lugar Não é fácil não Né? Mas Nós somos a minoria E a maioria Nem sempre está certa Amém? Até aqui Algum irmão tem alguma colocação Alguma coisa Além do que já foi falado Fica à vontade Amém? Vamos só seguir então Glória a Deus Então nós já aprendemos aqui Sobre a maioria Nem sempre tem razão Aprendemos que os chineses Chegaram no Brasil Comprovadamente Né? No ano de 1400 Alguma coisa Né? E é muito fácil Chegar no Google E isso Você acha fotos Os documentos Tudo Tem os museus Que estão os documentos Amém? E Nós vamos introduzir O seguinte Com a seguinte pergunta Quando a trindade Ela está na Bíblia? Não Olha aí Não está na Bíblia O batismo Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Está na Bíblia? Não Por que que não está? Quantos irmãos aqui Me conseguem definir O que que Vem a ser Trindade? Quem quiser Levanta a mão E vem aqui falar O irmão Fabrício Não entendi O irmão disse Se alguma alma Batizada em nome Do Senhor Jesus Seria de Jesus Ou da trindade? Seria de Jesus Ou da trindade? Não Eu perguntei Se existe Na Bíblia Alguma alma Batizada em nome Do Pai Do Filho E do Espírito Santo Se eu falei errado Me desculpe Ah sim O irmão disse Que Tinha O irmão Do Senhor Jesus Ah me perdoe Muita coisa na cabeça E a gente já está Meio velhinho Mas Foi um trocadilho Foi uma confusão Ó O malbreiro Deus Ivan Aqui Ele vai definir O que que é a trindade É o dragão A besta E o falso profeta Ele acertou Agora eu vou refazer a pergunta Quem sabe é que me definir O que os trinitarianos falam sobre a trindade Alguém sabe? O Jô Eles acreditam que existem três deuses É uma das teorias que existem três deuses Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo E uma outra teoria da trindade É que eles alegam que o Pai, o Filho e o Espírito Santo Eles são um Eles são três diferentes Mas ele se torna único Então três se introduzem e viram um Essas são duas teorias trinitárias que eles acreditam Amém Os irmãos aqui falaram corretamente Nós aqui Nós respeitamos você Que crê na trindade Mas Infelizmente ou felizmente Deus não é uma trindade Bem, como o Jô falou Doutrina da trindade Ela prega que Deus Ele é um único ser Então Um trinitariano Você pergunta pra ele Você crê em três deuses ou em um deus? Ele vai falar um deus Só que eles creem que Deus É formado de três pessoas distintas Então não adianta você chegar e pregar pro trinitário E falar Deus não é três deuses Todos nós sabemos que Implicitamente os trinitários creem em três deuses Mas eles falam que não Crê em um único deus Ou seja A trindade que é pregada aí fora É três pessoas Distintas que formam um deus Três pessoas distintas em um único indivíduo Digamos assim O que que vem a ser pessoa, irmãos? O dicionário Aurelio, irmão Leonardo Diz que pessoa é uma palavra derivada do latim persona Que indica personalidade ou individualidade Então pessoa quer dizer personalidade ou individualidade Então poderia, em vez de ler três pessoas distintas Eu poderia colocar três indivíduos distintos Ou três personalidades distintas Distintas é algo totalmente diferente do outro Então poderia ler A doutrina da trindade Quer dizer Três indivíduos ou três personalidades distintas Formando uma única pessoa Amém? Quantas personalidades o Mateus tem? Uma Mão deus Ivan Uma Certo Mão Alex Duas Ele é a irmã Solange Não, põe em casa Mas uma personalidade Uma pessoa com mais de uma personalidade Infelizmente ela tem algum probleminha de saúde Se o homem é feito a imagem e semelhança de Deus Como ele pode ter uma ou mais personalidade? Né? A pessoa está com... Está doente Amém? A pessoa está doente Então Deus, amados irmãos Ele não é três pessoas Ele não pode ser três personalidades Amém? São três personalidades diferentes Paulinho fez assim, ó Eu sei que ele estava levantando a mão Três personalidades diferentes Imagine Deus Sendo três personalidades diferentes Graças a Deus que a Bíblia não diz isso, amados irmãos Amém? Amém? Agora nós vamos ler Alguns versículos Que falam sobre heresias dentro da igreja Na época da Bíblia, amados irmãos Já havia muita heresia dentro da igreja Aleluia Havia o gnosticismo Né? Quantos irmãos conhecem gnosticismo? O gnosticismo, irmã Simone É... Na verdade Era uma heresia Que dizia que O homem, ele é salvo pelo seu conhecimento Né? Ou seja, coloca conhecimento acima de tudo Sem ter o Espírito Santo Essa crença pregava principalmente Que Jesus não veio em carne Essa crença, ela dizia que Jesus, ele era tão perfeito Que era impossível que ele fosse um homem Ver que nem nós O João diz sobre isso Segundo livro Ou segunda carta de João Versículo 7 Né? Se algum dos irmãos quiserem ler Mondeus Ivan? Quer ler Mondeus Ivan? Segunda carta de João Versículo 7 Tá perto do Apocalipse Mondeus Ivan vai ler pra gente Isso, obreiro Porque pelo seu nome saíram Nada Tomando os gentios Não, é segundo Segunda carta de João Versículo 7 Isso Segunda carta de João Segunda carta de João Não deve ter lido a terceira carta Porque já muitos enganadores Isso Isso Porque já muitos enganadores Entraram no mundo Entraram no mundo Os quais não Confessam que Jesus Cristo Veio em carne Este tal É o enganador É o anticristo Então o João aqui Ele tá Falando Alertando a igreja Que tinha muitos enganadores Naquela época Que eram adeptos ao Gnosticismo Que falavam que Jesus Não veio em carne Na primeira Na primeira carta de João Capítulo 4 Versículo 2 e 3 É escrito assim Nisto conheceis o Espírito De Deus Todo o Espírito Que confessa Que Jesus Cristo Veio em carne É de Deus E todo o Espírito Que não confessa Que Jesus Veio em carne Não é de Deus Mas este É o Espírito Do anticristo Então a heresia Do gnosticismo Era o Espírito Do anticristo Então Naquela época Irmãos Quantos irmãos aqui Talvez criam Que a igreja Era perfeita Não Não era perfeita O Paulo Ele advertiu A igreja Aos Coríntios Né Porque tinha Pessoas lá Que estavam Se relacionando Com Família Praticando o incesto Era difícil Naquela época Já tinha heresia Mas Os apóstolos Eles advertiam Amém? Eles advertiam E os irmãos Podem ver Que todas as heresias Elas tentam tirar A glória de Deus Toda a heresia O gnosticismo Sabe o que ele falava? A principal doutrina Como eu que disse Era que Jesus Não era um homem Porque eles diziam Que era impossível Um homem Ser perfeito E com isso Era desculpa Para adutério Era desculpa Para todos os tipos De pecado Então A doutrina Do trinitarianismo Adora Três pessoas Adora Três personalidades Tiram a glória Do Senhor Jesus Tiram a glória De Deus Então não adoram A Deus Como ele é Ou seja Diminui a Deus É três pontos Principais De uma heresia Tenta tirar A glória De Deus A diminuição Da deidade De Jesus Ou seja Da divindade De Jesus Como existe Uma religião Que dizem Que são testemunhas Mas falam Que Jesus É um Deus Com D minúsculo E tiram Parte da glória De Deus E distribui aos homens Né Quantos pregadores De renome Existe Tem um pregador De renome Que ele disse Que se ele chegasse Diante de Deus E Estava para falar Com Deus Abraão Ele Iria falar Dá licença Abraão Porque aqui está Não posso falar O nome Abílio Santana Eu posso falar Que foi ele Que falou Abílio Santana Falou que Se ele Estivesse Lá Para falar Com Deus E na frente Dele Estivesse Abraão Ele ia pedir Uma licença E falar Eu quero falar Porque eu sou filho É exclusivo É exclusivo A palavra de Deus Diz que aquele Que pensa Que é alguma Coisa Não é nada Aquele Que Exaltar A si mesmo Será Humilhado E aquele Que humilhar A si mesmo Será Exaltado Irmão Eu não sou nada Amém Eu não sou nada Jesus Ele é tudo Jesus Ele é tudo Aleluia Toda honra Glória ao Senhor Jesus Louvado É o teu nome Senhor Quantos Irmãos Já ouviram Falar em Tertuliano Talvez nomes Como Policarpo Clemente Inácio De Antioquia Seja muito comum Para vocês Didaqué Como o pastor Luciano Diz Muitas vezes O Didaqué Tem o batismo Em nome da Trindade É Não Didaqué É Um escrito Antigo Provavelmente Não sei dizer Para a irmã Mas creio Que é lá Para o ano 200 300 Ou ano 400 Depois de Cristo É um livro Muito antigo Que fala Que faz Missão de batismos Em nome da Trindade E não só ele Mas outros Vários livros Ditos apócrifos Também falam De Trindade Só que eu falei Aqui no começo Deus prometeu Preservar A sua palavra Agora Agora a palavra Dos outros Sinto muito Aleluia Mateus 24 35 O Mateus Vai ler O livro dele No capítulo 24 Versículo 35 Mateus Lê pra gente Mateus Capítulo 24 Versículo 35 Glória a Deus Vamos Você quer O microfone O céu e a terra Passarão Mas minhas palavras Não passarão Céus e terra Passarão Mas As minhas palavras Não passarão Falou Que as palavras Do fulano Não passarão A Lucinha Tem uma pergunta Lucinha Levantou a mão Brincadeira Mas Antes de começar Essa parte Eu tenho que fazer Menção aos autores Dos livros Que eu Estou usando Amém Não é nada meu Mas o reverendo M.M. Arnold Ele é lá de Washington Estados Unidos Como nós estamos Transmitindo pelo Youtube Faremos menção Do nome dele Ele é autor Do esboço Histórico Apostólico Que foi traduzido Por Timóteo E também Vou fazer Um uso De um livro Que é O nome dele É acerca Do caminho Chamado Heresia É um livro Em inglês Também Que foi traduzido Por português Foi escrito Por Tomás Weiser Amém Eu não tive Trabalho Nenhum De pesquisar Mas Esses homens Foram Para Israel Esses homens Visitaram Museus Tudo Para Provar A história Que os livros Não contam Se você fizer Uma pesquisa Sobre os pais Da igreja Sobre história Da igreja Você vai achar Homens Como Inácio De Antioquia Como Clemente Como Policarpo Falando Sobre Eu já debati Com um rapaz É ali Do Itaperva Ele é Trinitário Tem livro Lançado Tudo E uma das Das bases Dele É de que Os pais Da igreja Não criam Na unicidade De Deus Porém Amados Irmãos Os escritos Deles Com certeza Foram Adulterados Amém Deus Ele prometeu Preservar A palavra Dele Mas Eu indico Primeiramente Quando os irmãos Tiveram a oportunidade De dar uma pesquisada Sobre os pais Da igreja Você vai ler Várias coisas Sobre Trinidade Lá Ele falando De Trinidade Isso Aquilo Por que nós Não cremos Nesses livros Por que nós Não cremos No livro De Macabeus Quantos irmãos Aqui já ouviram Falar no livro De Macabeus O livro De Macabeus Está na bíblia Que é usado Pela igreja Católica Né O professor Luciano Fez menção Sobre o livro Genoque Por que nós Não cremos Livro Genoque O porquê Esses livros Não se encaixam Com a bíblia Vamos dizer Que algumas coisas Algumas informações Grande parte das informações Que mantêm esses livros apócrifos Eles não batem Com as escrituras sagradas Corretamente Esses livros Não batem com As escrituras sagradas Então imagina Eu tenho 66 livros Esses 66 livros Não tem contradição Nenhuma Eu desafio Aqui alguém Está todo mundo ouvindo No mundo inteiro A achar Uma contradição Da bíblia Né É um desafio Você pode vir aqui Na rua Crisântemo Número 127 Na cidade de Mauá Não tem contradição Né E eu sugiro Os irmãos Que procurem na internet Contradição da bíblia É melhor vocês Pesquisarem isso Do que amanhã Ou depois Chegar alguém E falar Ó Ó a contradição Na bíblia Aqui ó Um evangelho Está falando Que o galo Ia cantar três vezes Antes que o galo Cantar três vezes Me negarás E no outro evangelho Está falando Antes que o galo Cante uma vez E aí Como você sai dessa? Como você sai dessa? Então os irmãos Pesquisam sobre isso Mas como o Jô aqui falou Número um Esses livros apócrifos Eles Têm contradição Com 66 livros da bíblia Número dois Foram escritos Muito tempo Depois Do que Irmãos Nós Temos um livro Em casa Um conjunto de livros Chamado Bíblia Sagrada E eu não estou nem falando Do lado espiritual Estou falando Do lado literário Ele é uma riqueza Do nosso mundo O livro mais vendido De todos os tempos É a bíblia sagrada Nós temos Ilíada de Romero Que é um livro Sobre filosofia E esse livro A cópia mais antiga Que nós temos Data de mais ou menos Uns 600 anos Depois do original Então por exemplo A bíblia Nós temos Evangelho de Marcos Amém Eu não tenho bem a data Que o Evangelho de Marcos Foi escrito Mas creio que ele foi escrito Entre o ano 60 e 80 A cópia mais antiga Que nós temos Né Ou fragmento Data de apenas 35 anos Depois do original Irmãos O livro Da idade da bíblia Que nós temos hoje Que os Seres humanos As pessoas Cremem que é verdade Nós temos A cópia mais antiga É de 600 anos Depois da escrita Do original A bíblia Apenas 35 anos Né Se você for lá Em Londres Você vai ver No museu lá O manuscrito de Reynolds Do Evangelho de Marcos Então amados irmãos Esses livros apócrifos Pegue o livro de Enoque Pegue esses evangelhos Apocalipse de Pedro Tem Talvez os irmãos Nunca eu tinha ouvido falar Mas existe uma infinidade De livros apócrifos Porém as cópias Mais antigas deles 700 anos Depois 700 anos Depois Eu posso escrever aqui Evangelho segundo Leonardo E falar Ok Nesse livro aqui Mas já faz mais de 2 mil anos Que Jesus Amém Não está mais em carne Conosco Então imagine Que nem esse Esse irlandês aqui Né Esse santo Acho que é São Brandão Que eu li para os irmãos Né Teoricamente chegou no Brasil Porém Vamos supor que na época dele Alguém escreve um evangelho E tem muitos que creem que é verdade Só que passou Ó Ó quantas heresias foram inventadas Ó Olha quantas Né Ou seja Deus preservou o livro dele Que é a Bíblia Sagrada Inácio de Antioquia Ele viveu Entre o ano 68 e 120 Só para os irmãos serem uma ideia O último apóstolo que morreu Foi João Mais ou menos no ano 99 Ou seja Ele viveu junto com João E ele tem alguns livros Que dizem serem deles Mão obreiro deus Ivan O obreiro deus Ivan perguntou Sobre os originais da Bíblia Número um Nós não temos o original da Bíblia hoje O que nós temos hoje são cópias Mas é comprovadamente sabido Que o Antigo Testamento Ele foi escrito na língua hebraica antiga Com partes em aramaico Daniel Né Por exemplo Foi em aramaico E o Novo Testamento completo Foi escrito em grego Né Existe circulando aí O Evangelho de Mateus em hebraico Mas nós não podemos falar Que ele é verdadeiro ou não O que nós sabemos É que naquela época De Jesus Era falado O grego A imprensa Amado Obreiro deus Ivan Ela foi inventada Ela foi inventada por Gutenberg O que que é a imprensa Antigamente não existia Esses livros que nós temos Hoje Por 20 reais Você compra uma Bíblia Até bonita É fácil Mas naquela época Bíblia não era fácil não A pessoa tinha que ter muito dinheiro Para conseguir Ter uma Bíblia E a Bíblia que a pessoa tinha Era para a vida inteira Era para a vida inteira Então por isso que nós não temos os originais Porque naquela época Existiam os escribas Eles faziam cópias manuais da Bíblia Imagine o trabalho que dava Imagine Ele Com toda a pressão espiritual Porque ele não podia errar nada Simone Pode perguntar Mas nem em Israel não tem? A imprensa Mas Simone A máquina de impressão Ela foi inventada Se não me engano Em 1800 Alguma coisa Então em Israel Na época de Cristo Bem antes até Até na época Que os portugueses chegaram aqui Ainda era tudo copiado à mão Não existia máquina Era dificílimo Ter uma Bíblia em mãos Amém? Então era difícil Por isso que eles não tem o original Existe uma contradição da Bíblia Que eles falam que é contradição Mas não é contradição No livro de Reis Fala que Salomão tinha O número X de cavaleiros E no livro de Crônicas Fala que No mesmo versículo Fala que Salomão Tinha um número diferente De cavaleiro Como pode ser isso? Eu não estou com o versículo aqui Eu posso trazer Mas como os irmãos Me explicam isso? A Bíblia está errada? Se a Bíblia estiver errada Tudo que nós queremos Não vale a pena Verdade Como sair desse mato Esse cachorro? Olha aí Isso na verdade Não é uma prova De contradição bíblica Mas é uma prova De que a Bíblia É verdadeira e fiel O escribo, irmãos Primeiro lugar Se eu esfregar o dedo Na caneta Eu apago Não apago? A caneta é Uma coisa do mundo moderno Agora imagina Aquelas tintas de antigamente Então aqueles rabinos Eles choravam na Bíblia Lia, chorava A Bíblia se apagava E dele se ele colocasse Alguma coisa Que não estava lá Olha se Ele não podia Adulterar Então naquele lugar Irmã Simone Imagine por exemplo Que não tem uma lousa Aqui Mas imagine O número 8 Ele é duas bolinhas Agora imagine Se a pontinha dele Estiver apagada Parece o 9 Não é? O escriba tinha que colocar 9 Ele sabia que era 8 ali Mas ele não colocava 8 Ele colocava do jeito Que ele estava vendo Veja A Bíblia É um livro riquíssimo Amém? Se os irmãos Pegarem o Corão Dos islamistas Amém? Amém? Ele só fala bem Do islamista Mas nós temos uma Bíblia Que fala sobre um rei Ungido de Deus Que adulterou Amém? Então como Amado Amado Deus Ivan Eu vou escrever Sobre o irmão Para promover o irmão Para as pessoas Crerem no irmão Que irmão Fome Santo E isso aqui Eu vou escrever Os seus pecados É uma pessoa muito burra Não é? Ou é uma pessoa Muito burra Ou é uma pessoa Que É criada por Deus Para escrever aquilo Então é isso Aleluia Amém? Mas esses outros livros Que Deus não garantiu Que ia guardar eles Deus guardou a sua palavra Né? Tem Inácio de Antioquia Que viveu entre 68 e 120 Ele com certeza Conheceu João Ele conheceu os apóstolos Né? Ele conheceu todo mundo Os escritos dele Que é atribuído a ele Dizem Que existe trindade Que a igreja Cria uma trindade Naquela época Porém eles esqueceram De esconder Uma palavrinha dele Que diz assim De fato Jesus Cristo Nossa vida Inseparável É o pensamento Do Pai Amém? Lá em João Capítulo 1 Versículo 1 No princípio Era o verbo E o verbo era Deus E o verbo estava com Deus Ou seja O verbo era o pensamento De Deus Isso é ensinado Pela nossa igreja Amém? Está lá em Os Efésios Né? Capítulo 3 Versículo 2 Não é essa epística Você conhece Não É o autor É Inácio De Antioquia Alguém pode trazer Um pouquinho mais de água Por favor? Aleluia Olha o que Inácio de Antioquia Diz Amém A verdade é Que o nosso Deus Jesus O ungido Foi concebido De Maria Segundo a economia divina Nasceu 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 a estirpe De Davi Mas também Do Espírito Santo Ou seja A igreja católica Ela com certeza Adulterou Muitos escritos Mas esqueceu De adulterar Essa partinha aqui Que diz que Jesus nasceu Do Espírito Santo Como homem Que é mente Que foi um papa Olha Olha o que o papa Diz aqui Cristo Cristo Sendo Originalmente Espírito Tornou-se Carne Olha o que ele diz Aqui Os internautas Podem achar isso No livro De Robert Lawrence Opley Doulter Love Incarnation 1996 Esse livro Aqui Ele faz a citação De uma epístola De Clemente Também Amém Quantos conhecem Sertulianos Aqui É que nem caviar Só ouvir falar Tertuliano Ele foi o primeiro homem Da história A usar a palavra Trindade Dizem que outros Já falaram Mas É amplamente conhecido Que ele foi o primeiro A usar o termo Trinitas Que é de Trindade Mãe Simone A pergunta X Da questão Da onde? Não tem na Bíblia A Bíblia não mostra Nada de Trindade Mas Como que eu posso Perguntar Aí Deixa eu ver Como que a pessoa De uma simples Frase da Bíblia Consegue fazer Porque A Trindade Já tem há anos Vamos colocar séculos Que ela está vindo E é algo que Querendo ou não A unicidade Parece que é pouco Vamos colocar Movimentada Mas a Trindade Estorou E todo mundo Prega isso Que ninguém Mesmo Teólogo Estudando Eles não colocam Isso como Calíngua Ou Escrita Para a própria igreja Isso é para não Perder bem Ou porque é algo Que já foi lavado Mesmo na cabeça Das pessoas É Não sei se eu entendi Muito bem a pergunta Da irmã Mas a irmã Quis dizer Que Como Eles De apenas um versículo Isolado De alguns versículos Mal interpretados Formaram uma doutrina Que tomou Essa proporção Que tem hoje E até hoje Não surgiu Ninguém falando Nada Na verdade É isso Que eles querem Que nós entendamos É que nem a história Do Brasil Quem descobriu o Brasil Pedro Alves Cabral Não Foram os chineses Chegaram aqui antes E provavelmente Antes dos chineses Outros chegaram Mas o que eles Querem ensinar Foi que os portugueses Chegaram aqui Por que que eles Ensinavam isso Porque a Europa Tinha que ser Uma potência global É o objetivo deles Qual o objetivo Da doutrina Da trindade Se os irmãos Verem O ser humano Sempre foi Politeísta Sempre o ser humano Criou Em mais de um Deus E até hoje Eu era da trindade Eu, na igreja Eu nunca ouvia Essa palavra trindade Quando eu vim Para São Paulo Que eu conhecia O Deus do Pessoal Esse ano Aí que eu Vim entender Que eu vejo Que tem alguns De calendário Aí que eu sou Eu sou trindade Eu coloca Até então Lá de Santa Catarina Onde eu estava Eu nunca tinha ouvido Falar Trindade Para mim Era normal Amém A irmã Simônia Que disse que Ela morava No estado De Santa Catarina E morando lá Mesmo Já sendo evangélica Já frequentando igrejas Nunca tinha ouvido Falar de trindade Mas a irmã Já procurou Saber A irmã Já tinha lido Na Bíblia Por exemplo Pedro falando Ser batizado Em nome de Jesus Cristo Já tinha lido Em Mateus Que era em nome Do Pai e do Espírito Santo Então Para a irmã Era normal Mas Foi por isso Que Jesus falava Em parábolas Por que Jesus falava Em parábolas E ele mesmo E ele mesmo fala Não tem um versículo aqui Mas os irmãos conhecem Jesus diz Para que Os que ouvem Na verdade Não entendam Que não entrem Que não entrem No coração deles E eles sejam Transformados Jesus No capítulo 14 João Mãe Simone É conhecidíssimo Jesus falava Ninguém vem a mim A não ser Ninguém vem ao Pai A não ser por mim E os discípulos Ainda perguntavam E ele Explicava 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 Mas Hoje em dia Quem quiser ser salvo Vai ter que Procurar Quem quer ser salvo Vai ter que buscar Verdade Como eu quero morar Nos céus Como eu quero morar Com Jesus Se eu não conheço Jesus Amém Então a irmã fala Eu nunca tinha ouvido Falar de trindade De unicidade Né Mas Uma pessoa Por exemplo Graças a Deus Que Deus Resgatou a irmã Né Te deu um marido lindo Que nem esse O Jô Depois o Jô Falou que vai me dar Um presentinho ali Pra falar isso Mas o seguinte Irmãos A pessoa tem que buscar Se a pessoa ler Atos 2.38 Ela vai ter dúvida Por que que eu fui batizado Em nome do Pai e do Filho E do Espírito Santo A cabeça Falar Meu Deus do céu Irmãos Se der tempo Eu vou ler Né Depois eu vou falar Com o pastor Luciano Pra continuar a segunda parte Amém Mas existem Igrejas na África Na Rússia Que não foram Fundadas Por missionários Norte-americanos A unicidade Já é conhecida Lá há muito tempo Atrás Lá onde eu estava Né Quem passoreava Lá era o missionário Né E existem Missionários Unicistas Em vários Países do mundo E tinha Uma pessoa Lá Que era Da Rússia Na verdade Não era da Rússia Era um daqueles País Ex Soviética E o pastor Estava pregando Pra ele Sobre inicidade Tudo Ele falou Pastor Mas eu já ouvi falar Sobre isso Toda a minha família Era de igreja Que pregava Sobre isso E país De onde ele Vem É fechado Nem entra Missionário Tem país Por exemplo Vamos supor Eu não posso Falar o nome Do país Aprendiz Com missionário Não posso Falar Aqui no Brasil É fácil Mas tem outros países Que não é nada Fácil Amém Então Vou falar sobre Tertuliano Um pouquinho Aqui para os irmãos Amém Tertuliano Amados irmãos Ele viveu Entre o ano 160 e 220 Depois de Cristo Então Se na igreja Já tinha heresia Por exemplo Gnosticismo Que pregava Que Jesus não veio em carne Quanto mais depois Da morte de João Com certeza Tinha muito E Tertuliano Era um evangélico Daquela época Como eu disse Ele foi um dos primeiros A utilizar a palavra Trinitas Quer dizer Trindade Falou assim No livro dele Agora observe Minha asserção É que o pai É um E o filho é um E o espírito É um E que eles São distintos Um do outro Isso foi o que Tertuliano falou E você pode pregar Qualquer pregador Da trindade Ele vai Falar muito bem De Tertuliano Só que ele vai Esquecer de falar E os irmãos Gravem isso Se você quiser Depois eu te passo Que Tertuliano Ele era Tão homem de Deus Amados irmãos Que depois Ele abandonou A igreja Que ele estava E ele se uniu Ao montanismo Montanismo Era uma outra Religião da época Que eles eram Seguidores De um homem Chamado Montanos Que viveu em mais ou menos No ano 156 Esse montanus Ele dizia ser O portador Do Espírito Santo Então tudo o que ele falava Era lei Porque ele era o portador Do Espírito Santo Existe uma igreja Chamada Igreja Apostólica A avó Rosa Igreja Apostólica A avó Rosa Fala que a avó Rosa Era a encarnação Do Espírito Santo Então Tertuliano Era tão homem de Deus Ou seja Tertuliano Que é o inventor Da trindade Era tão homem de Deus Que foi Seguir Montanos Que se dizia Ser como se fosse A reencarnação Do Espírito Santo O portador Do Espírito Santo Os pregadores Da época não tinham autoridade Só ele tinha Porque ele era O portador Do Espírito Santo É estranho isso Não é Uberdeus Ivan? É estranho É estranho isso? Quem acha estranho isso? Se eu perguntar Para as crianças Crianças Olhem para O que é a criança? Se eu falar para vocês Eu sou o Espírito Santo O que vocês vão falar? Não? Agora imagine Vai pegar o obreiro Alex Quantos anos O irmão está na igreja? Dez anos na igreja Se vier um pregador aqui Irmão Alex Se pregar Eu sou o Espírito Santo Eu Eu falo Eu estou ouvindo aqui Fala Fala Espírito Santo Estou ouvindo Não entendi Estou entendendo Estou entendendo O irmão vai crer? É anátoma Porque o irmão conhece a Bíblia Agora Tertuliano Não conhecia a Bíblia Por que ele foi seguir Um homem que falava isso? Então da próxima vez Que vier alguém falar De Tertuliano Você fala Opa Espera aí Você sabia Você sabia Que Tertuliano No final da vida dele Ele seguiu Montanos? Né? E vocês podem encontrar Isso Sabe onde? Na nova Enciclopédia Católica Edição de 1956 A Enciclopédia Católica Amados irmãos É uma enciclopédia Muito grande Tem várias coisas Até bem interessantes Né? A Enciclopédia Católica Ela fala de coisa Da história Da igreja É da igreja É a história Que os livros contam Mas nós O título do estudo aqui É a história Que os livros Não contam Então A irmã Por exemplo Lia a Bíblia Mas nunca tinha percebido Que Atos 2.38 Fala em batizar Em nome do Senhor Jesus E Mateus 28.19 Em nome do Pai Filho e do Espírito Santo Então as pessoas Elas creem Né? Dão um crédito A Tertuliano Que ele inventou A trindade Mas não esquece De ler isso aqui Lá na página 1019 Se você pegar A nova Enciclopédia Católica De 1956 Na página 1019 Você vai encontrar Isso Que Tertuliano No fim da vida dele Era seguidor de Montanos Que era um herético Um herege Desculpa Porém Irmãos Naquela época Também havia Alguns pregadores Da unicidade E isso Você não acha fácil Na internet Se você colocar História da igreja Na internet Você vai ver Inácio Antioquia Você vai ver Tertuliano Você vai ver Clemente Você vai ver Policarpo Olha o que o Policarpo Falou A vinda De nosso Senhor Em carne Alude um pouco Para a unicidade Um pouquinho Para a unicidade Porque eles na verdade Não eram trinitários Mas a igreja Daquela época Modificou Aqueles escritos Antigos Porque Deus prometeu Manter fiel A palavra dele Não esses livros Então tem Praxeas Praxeas Ou Praxas Ele viveu Entre o ano Ele viveu Mais ou menos Em 170 A 190 Ele era inimigo De Tertuliano Então Tertuliano Pegava a trindade Falando O pai e o filho Os santos São pessoas Distindas E Praxas Falava O pai Era o espírito O qual é Deus E o filho Ele representava A carne Ou o elemento Humano De Cristo Praxeas Irmãos Ele escreveu Livros Só que nenhum Livro dele Está vivo Até hoje Isso que eu falei Para os irmãos Está no próprio Livro de Tertuliano Se você Ler lá Tertuliano Escreveu Inclusive Um livro Contra Praxas Chama Contra Praxas O livro dele Vocês acham Nas livrarias Aí você consegue Encontrar Não vou fazer Propaganda Esse site Não me pagou O cachê Para fazer propaganda Então se você Pegar a coleção Antinicene Que tem em inglês Não sei se tem em português Na página 395 Você vai encontrar Lá O que Praxas Ensinava Que o pai Era o espírito Qual é Deus E que o filho Nada mais Representava Do que A carne Ou elemento Humano De Cristo Mas Simone Na minha opinião É assim Vocês Perguntar a razão Da esperança Que há em ti Né Então Por exemplo Eu gosto De estudar isso Né Talvez o Jô Deus e o Ivan Goste Mas você não gosta Mas o básico Tem que saber Por exemplo Você consegue Comprar esse livro Nem aqui Não é caro É legal Para você ter Mas existem Outros livros Aí Né Por exemplo Existe a Unicidade de Deus De Eviki Bernard Eu acho que o Jô Conhece esse livro Né Jô A Unicidade de Deus Então é interessante Entendeu A Bernard Porque se alguém Perguntar Você fala Ó Não é isso Eu já ouvi falar Alguém fala Para você Ah Tertuliano Ele Ele viveu No ano lá 160 E ele Pregava a Trindade Ah o livro De Didaqué O nome da Trindade Cita Deus Em três pessoas Você tem que saber O básico Entendeu Aí se quiser mais a fundo Eu posso chamar alguém Eu posso Isso Aquilo A gente pode pesquisar Entendeu Mas o bom é Nós sempre Sermos humildes Ô irmão Leonardo Alguém fala Encontrei uma Contração na Bíblia Eu até hoje Não encontrei E eu Duvido que tenha Mas se você achou Traz Né Tem que ser humilde Amém Ah a Bíblia A Bíblia fala Sobre a Trindade Eu já tenho Conhecimento Não viu Porque Isso Porque aqui Não só fala Não Mas E no batismo De Jesus Você explica o batismo De Jesus Para a pessoa Entendeu Ah eu não Crê Batismo De Jesus Foi assim Assado Mas Ó tem Obreiro Deus Ivan Que sabe Melhor Pode explicar Melhor Isso Entendeu Então a palavra De Deus Diz Para que nós Não Nos desviemos Por qualquer Evento de doutrina Que vem Irmãos Né Tanto que Paulo falou Que se ele Mesmo Ou até um Anjo do céu Pregasse outro Evangelho Além do que Estava sendo Pregado Que seja Anátema Amém E olha só Irmãos Quem conhece Bereia Já ouviu Falar em Bereia Paulo chegou Em Bereia Olha Paulo Todo pomposo Ali Olha Paulo vai vir Pregar na igreja De Bereia Nossa Ninguém vai Questionar Esse homem Né Mas Tinha uns Irmãos Ali Que Paulo Pregava E eles Olhavam Eles Desanotavam Que nem Paulinho Está fazendo Ali Está Amotando E depois Eles iam Confrontar Paulo Meu Deus Do céu Amados Irmãos Montanos Lianos Seguiu ele Ele falava Que ele era O Espírito Santo Toda Heresia Cria Que você Creia Como se fosse Um burro Sabe O burro Que coloca Aquelas Aquelas Proteções No olho Para ele não olhar Do lado É isso Que a escola Ensina Por exemplo Quando ensina A teoria Da evolução Como se fosse Verdade Ela não Ensina O aluno A pensar Mas Jesus Nos chamou Para a liberdade Amém Nós somos livres Em Jesus Cristo Não vai chegar Naquele dia Ah senhor Mas eu não Sabia No dia Tal 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 O pastor Luciano Ele pregou Sobre isso Você não Lembra Ah não Foi uma vez Só Não O senhor Vai falar Não Ele pregou Isso aqui Em 300 cultos E você nunca Quis E tem interesse De entender Amém Então Práxias Ele 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 viveu Na época De Tertuliano E ele Era um opositor De Tertuliano Amém Tertuliano Chegou a dizer Amados irmãos Que a maioria Das pessoas Naquela época Eram pessoas Sem Consciência Sem entendimento Porque a maioria Porque a maioria Das pessoas Criam Como Práxias Cria Então Tertuliano Que escreveu isso Então Tertuliano Que era para falar Contra a trindade Ele estava Falando que a maioria Dos cristãos Não cria No batismo Da trindade E ele mesmo Falou sobre Práxias Que Práxias Falava que o pai Era o espírito Qual é Deus E o filho Nada mais era Do que a humanidade Como dizem Olha Veja bem A próxima pessoa Que virá para você E falar Ó A sua doutrina Ela é nova Ela surgiu Lá no Avivamento Da Rua Azul Nos Estados Unidos Junto com a Igreja Assembleia de Deus Falava Não E Práxias Depois eu vou fazer Um resuminho Vou entregar para todos Os irmãos Vocês já vão falar Ó A história da Igreja Diz que Sim Houve homens De Deus Que pregaram Naquela época Amém Olha Aqui nós paramos Irmãos No ano 200 Foi mais longo Foi Né Mas aqui eu tenho Desde o ano Zero Até os dias de hoje Eu tenho Eu provo Eu falo o nome De pessoas Que criam Na unicidade de Deus Que pregavam Na unicidade de Deus Ou seja Nunca Estou dizendo Nunca Isso é provado Por documentos Houve um período Que não tivesse Um pregador Apostolico Amém E isso vai ficar Para uma segunda Parte Amém Não quero Cançar os irmãos Né Mas já está Tudo preparado E se Assim Deus Permitir Né Na segunda Parte Eu vou trazer Um resumo Do que foi falado Até hoje Né Ou talvez até antes Quando o pastor Luciano Marcar a data E vou dar A segunda parte Do estudo Nós vamos falar Sobre o concílio de Inicéia Quem conhece O concílio de Inicéia Quem já ouviu falar O que é o concílio de Inicéia Alex Quem crê que no concílio de Inicéia Foi Oficializado a doutrina da trindade Levanta a mão É que nem caviar Não No concílio de Inicéia Foi oficializado O binitarianismo 381 Concílio de Constantinopla 431 Concílio de Éfeso Oficializou A adoração a Maria Nunca a igreja Adorava a Maria Passou a adorar No concílio de Éfeso Nós Da igreja apostólica Não aderimos A nenhum concílio Da igreja católica A igreja católica Ela funciona Através de concílio Onde As pessoas religiosas Se reúnem Para definir Uma doutrina Igreja Assembleia de Deus E eu não tenho medo De falar Porque eu não vou ser processado Por uma verdade Que eu estou falando Não estou falando opinião Estou falando Que existe A Assembleia de Deus Ela segue a doutrina Do trinitarianismo E foi oficializado Em 381 No concílio De Constantinopla Ou seja A maioria das igrejas Evangélicas São adeptas A Dois concílios Da igreja católica Amém No próximo estudo Eu vou falar Sobre o que o Papa Falou Quando ele estava no estádio Ele falou Vocês são todos Nossos irmãos Porque vocês estão unidos Conosco Vocês se separaram De nós No segundo concílio Mas nós estamos juntos ainda Porque nós Cremos na trindade Vou falar sobre Marcelo de Ancira Quem já ouviu falar Em Marcelo de Ancira É a história Que os livros não contam Amém Amém Muito bom Mons Conhecer a verdade Amém Eu tenho a unicidade De Deus Ela está aí Para quem quiser Para quem tiver Interesse de estudar Ah Mas a minha avózinha Morreu sem ser batizada Em nome de Jesus Mas ela tinha uma Bíblia Em mãos Não é difícil Amém 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 Vou encerrar por aqui Amém Para não cansar Muitos irmãos Como prometi Eu vou trazer um resumo Nesse resumo Vai uma foto Do mapa mundi chinês Eu vou imprimir duas coisas O mapa mundi de hoje Que é o mapa do Brasil O mapa da Europa Isso, aquilo Onde está a China Né E vou também Mostrar o mapa Daquela época Que os chineses fizeram Amém Vem Passe o irmão Fabrício Irmão Flávia Deus abençoe vocês Programa Unicistas Pentecostais Apresentação Pastor Luciano Batista Seja bem-vindo ao canal Pastor Luciano Batista Não deixe de se inscrever E de curtir nossos vídeos Vamos ver 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 Vamos ver